Fala galera, para fazermos o nosso fantasma de papel vamos precisar de duas folhas de papel de guarda-napa, uma fita, um lacinho e uma caneta de preferência cor preta, estou aqui com um piloto, vai ser muito bom para fazer os olhos do Fantasminha. Primeiro passo, vamos abrir esses guarda-napa e um deles vamos fazer tipo uma bomba, deixar bem mais redondinha possível, não aperte muito para não ficar muito comprimido. Vamos pegar outra folha, colocar esta bolinha no centro dela, virar a folha e puxar ela para trabalhar. Depois de feito isso vamos pegar o lacinho e tentar fazer um bol, para que a bolinha não saia de dentro do papel. E agora com o piloto vamos fazer os olhos do Fantasminha. Se alguém preferir, pode fazer também um boquinha. E está aí nossa Fontaninha. Obrigado galera, para quem puder dar um like no vídeo, compartilha e deixe seu comentário. Valeu! Tchau!